O trabalho de aterramento e resfriamento foi feito para evitar a explosão. A carreta que tombou estava carregada de gás de cozinha. Já foi feito o transbordo da carga pela empresa dona da carga e agora nós vamos apenas fazer um trabalho preventivo para que não tenha maior risco na hora de fazer o destombamento da carreta. O trânsito funcionou em meia pista, nos dois sentidos, e ficou um pouco mais lento. A interdição aconteceu apenas por 10 minutos para destombar o veículo. Embora a gente consiga fazer no acostamento mesmo o destombamento sem usar a pista, por precaução a gente vai fechar completamente a pista para evitar qualquer possibilidade de perigo e se houver qualquer problema não acontecer nenhum inconveniente. Ainda ali no canto é possível ver as marcas dos pneus. Quando o motorista perdeu o controle, acabou invadindo essa pista e tombando a carreta. O acidente foi no fim da tarde de quinta-feira. Por isso, só agora, com segurança e de dia, é possível fazer esse trabalho para destombar a carreta. A carga que tinha aí dentro já foi transferida para outro veículo. O motorista teve ferimentos leves e foi levado para um hospital em Hidrolândia. Na semana passada, a explosão de uma carreta carregada com gás no interior do Pará chamou a atenção. Por isso, todo cuidado é pouco em acidentes com veículos que transportam produtos inflamáveis. O gás é um elemento muito perigoso. Então, foram feitas as medidas necessárias pela empresa. E agora a gente vai fazer o destombamento dessa carreta com o apoio dos demais órgãos de segurança pública, por exemplo, da PRF, a concessionária, que está aqui também para apoiar nesse destombamento. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL